Baianoé está de volta. Atenção, a empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, abriu hoje as inscrições para o programa de jovem aprendiz da instituição. Você que é aluno da rede pública de ensino, que cursa o oitavo ou nono ano do ensino fundamental ou é estudante do ensino médio, as oportunidades são para você. São 240 vagas para atuar na área administrativa da empresa. Os interessados devem fazer inscrição até amanhã na concha acústica do Teatro Castro Alves, que fica ali no bairro do Campo Grande, aqui em Salvador. Os candidatos aprovados vão ser contratados pelo período de dois anos na função de jovem aprendiz administrativo da Embasa. Com jornada de trabalho de 20 horas semanais, a remuneração chega a dois terços do salário mínimo por mês, além de plano de saúde, vale transporte e FGTS. É preciso atender alguns requisitos previstos no edital, você pode ver todas as informações no site das voluntárias sociais da Bahia. www.vsba.ba.gov.br www.vsba.ba.gov.br Agora vamos falar de futebol pelo Campeonato Baiano. Vitória se recuperou do empate contra o Atlético e goleou o Serrano ontem no Barradão. O atacante Marquinhos foi o grande nome do jogo. Com apenas 17 pontos dos 30 disputados, o Vitória entrou em campo pedindo ajuda aos céus antes de enfrentar o Serrano. E olha que oração surtiu efeito, hein? Logo aos 4 minutos, depois de uma jogada trabalhada em cobrança de falta, Marquinhos lança na área para Michel de cabeça fazer o primeiro do Vitória. Sem reação do Serrano, o rubro negro continuou buscando resultado com chutes a gol como este de Arthur Maia. Aos 13 minutos, Dinei é puxado pela camisa e o juiz marca a pênalti para o Vitória. Quem bate é Marquinhos, que chuta certeiro no fundo do gol e marca o primeiro dele no campeonato. Mas o atacante queria mais. Dois minutos depois, nessa jogada de Romário para Dinei, sobrou para ele mesmo, Marquinhos, marcar o terceiro do Leão. O rubro negro aproveitou a vantagem construída no primeiro tempo e apenas administrou a partida. A torcida não gostou de ver perdidas tantas oportunidades, como neste lance em que Arthur Maia pegou o rebote depois do chute de Marquinhos e acertou a trave. Fim de jogo, vitória 3, Serrano 0. Com o resultado, o Vitória chegou aos 20 pontos, está em quarto lugar, com um ponto a menos que o vice-líder Bahia de Feira. Das 11 rodadas, o Vitória venceu cinco partidas, empatou outras cinco e perdeu somente uma. Já o Bahia se manteve na liderança do campeonato, vencendo o Camarçari também por 3 a 0. O jogo foi na casa do adversário. Foi o terceiro triunfo tricolor sob o comando de Falcão. O Bahia começa o jogo mostrando por que é o líder do campeonato baiano. E logo aos três minutos, o William Matheus recebe cruzamento de Magno, mas chuta para fora. Aos sete minutos, Gabriel toca para Júnior. E olha só a chance que ele perdeu. De novo o Gabriel. Dessa vez, ele arrisca de fora da área, mas a bola não entra. Aos 19 minutos, Júnior toca para Madison, que chuta para o gol. Rodrigo, goleiro do Camarçari, estava atento. Magno também tenta de fora da área. E de novo, Rodrigo defende. E se com os pés a bola não entra, vai de cabeça. Cobrança de escanteio aos 44 minutos. O zagueiro Tite, sozinho, abre o placar em Camarçari. O Bahia volta a campo no segundo tempo, no mesmo ritmo do primeiro. Logo aos cinco minutos, no bate-rebate na área do Camarçari, a bola sobra para Ciro. O camisa 11 não perdoa e marca o primeiro gol dele com a camisa tricolor. Bahia 2 a 0. E o ataque do Bahia estava a fim de jogo. Aos 12 minutos, tabela entre Gabriel, Ciro e Júnior, que marca o terceiro. 3 a 0, Bahia. 4 minutos depois, Ciro perde a chance de marcar mais um. Magno pega o rebote, chuta, mas Rodrigo defende. O Camarçari assusta aos 30 minutos, nesta cobrança de falta que o goleiro Omar defende sem susto. No último lance da partida, Dinho tenta de cabeça, mas a bola vai para as mãos de Omar. Fim de jogo, Bahia 3, Camarçari 0. O time se dedicou bastante, é evidente que sente o cansaço, o time está muito cansado de cama. Isso faz parte do processo, do treinamento, faz parte da dedicação que eles estão tendo no treino. Em nenhum momento eles se importam no treino. E a gente fica feliz porque o grupo é muito bom e muito dedicado. Quando você consegue fazer três gols e depois conseguir administrar o jogo, isso nos dá certeza que o time está no caminho certo. O Bahia já está a nove jogos sem perder. Das 11 rodadas, o Tricolor venceu oito partidas, empatou duas e perdeu uma. Essa foi a terceira goleada consecutiva do time, sem Sousa, viu? Nas duas últimas partidas o atacante não jogou, parece que não está fazendo muita falta. Ele que não volte logo não, que a Tite falou que vai tomar a artilharia dele. Aliás, além do Caveirão, o Bahia entrou sim diversos jogadores que poderiam ser titulares. O goleiro Marcelo Lomba, Coelho, Avni, Fael, Moraes, Lulinha e Zé Roberto, todos vetados por contusão. O departamento médico aí do Bahia está movimentado. O nosso comentarista Silvio Mendes fez uma análise desses jogos do fim de semana do Bahia Não 2012. Vamos ouvir o que ele disse? Bom dia, Silvio! Bom dia, Jéssica! Foi aqui neste palco que o telespectador está vendo, no Bahia no ar, que o Esporte Clube Bahia conseguiu vencer de goleada mais uma vez no Campeonato Baiano. É claro que a gente não pode estabelecer um paralelo de Campeonato Baiano para uma Copa do Brasil, para um Campeonato Brasileiro, para uma Sul-Americana, que são campeonatos inseridos no contexto do Esporte Clube Bahia no ano de 2012. Mas a gente pode dizer que houve uma melhora acentuadíssima na maneira de jogar do Esporte Clube Bahia. E o time, até para fazer uma gracinha para o torcedor, uma irreverência, está voando alto, igual o seu treinador Falcão. Venceu bem o Camaçari por 3 a 0. E se ganhar do Camaçari no jogo de volta na próxima quarta-feira, aqui em Salvador, no estádio Pituaçu, vai simbolicamente ser o campeão do primeiro turno do Campeonato Baiano. A vitória do Rubro Negro ontem também foi muito boa, diante do Serrano, 3 a 0, um passeio no estádio Manuel Barradas. Começa o campeonato a ganhar contornos diferentes e agora vem o segundo turno. E esse segundo turno vai ser disputadíssimo, porque vão sair aqueles que estarão classificados para os jogos das semifinais e finais do Campeonato Baiano. Mas foi muito bom ver o Bahia jogando e foi muito bom ouvir que o Serrano não foi páreo para o Esporte Clube Vitória. Bom dia, Jéssica. Valeu, Silvio. Foi um fim de semana de goleadas no Campeonato Baiano, além de vitória em Serrano e Bahia e Camaçari. O Itabuna também desencantou fora de casa, goleou o Fluminense de Feira. Veja todos os resultados dessa décima primeira rodada. A Juazeirense empatou com o Atlético de Alagoinhas por 1 a 1. O Itabuna conseguiu a primeira vitória no Campeonato Baiano e de goleada, 3 a 0 sobre o Fluminense de Feira. Vitória da Conquista e Juazeiro também ficaram no empate em 1 a 1. O Feirense venceu o Bahia de Feira por 2 a 0. O Vitória goleou o Serrano por 3 a 0 dentro de casa. E o Bahia conseguiu o triunfo sobre o Camaçari na casa do adversário, também pelo placar de 3 a 0. Com os resultados, olha só como ficou a tabela de classificação. O Bahia continua líder do Campeonato Baiano, líder isolado dos outros times, tem 26 pontos. Na vice-liderança, com 5 pontos de diferença, continua o Bahia de Feira, que perdeu o terceiro jogo seguido, estacionou nos 21 pontos. Logo atrás estão Vitória da Conquista em terceiro e Vitória em quarto, os dois com 20 pontos. O Atlético de Alagoinhas vem em quinto com 17 pontos, mesma pontuação do Feirense, que está em sexto. Na sétima colocação está Juazeirense com 13 pontos. Em oitavo, Camaçari com 10 pontos, seguido pelo Fluminense de Feira, também com 10 pontos. O Serrano ocupa a décima posição com 9 pontos. Juazeiro se mantém na vice-lanterna, tem agora 7 pontos. O Itabuna, que venceu a primeira partida, foi nessa rodada, ele continua em último lugar, mas tem agora 6 pontos. Nessa quarta-feira, começa a décima segunda rodada do Campeonato Baiano, a primeira do segundo turno. Os jogos são os mesmos desta rodada de domingo, mas com os mandos de campo invertidos. Veja quem se enfrenta. Às 8h30 da noite, o Bahia recebe o Camaçari no estádio de Pituassu. O Atlético de Alagoinhas entra em campo contra a Juazeirense, no estádio Mariano Santana, em Serrinha. Itabuna e Fluminense se enfrentam no estádio Luiz Viana Filho. O Bahia de Feira, agora dentro de casa, vai tentar manter a vice-liderança contra o Feirense, no Joia da Princesa. Às 10h da noite, o Serrano encara o Vitória, no estádio Lomanto Júnior. A rodada termina na quinta-feira, às 8h30 da noite, com o jogo entre Juazeiro e Vitória da Conquista, no estádio Adalto Moraes. Pronto, acabou o futebol, vamos para o que interessa, vamos falar de trabalho, vamos ganhar dinheiro. Hoje é segunda-feira, é dia de pensar em recomeço para você que está fora do mercado. Que tal começar correndo atrás daquele emprego que você tanto quer? A gente traz as vagas disponíveis no CIM, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. O CIM tem hoje uma vaga para auxiliar de cozinha, uma vaga para auxiliar de manutenção predial, duas vagas para consultor de vendas, uma vaga para copeiro de bar, uma vaga para cozinheiro de restaurante, uma vaga para depiladora, cinco vagas para garçom e cinco vagas para gerente de loja. Os postos do CIM ficam no Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Se você não encontrou nada que se encaixe no seu perfil, não tem problema não, a gente tem outras vagas para você. Veja as oportunidades do Cine Bahia para Salvador e região metropolitana. O Cine Bahia oferece hoje quatro vagas para açougueiro, uma vaga para agente de segurança, quatro vagas para ajudante de cozinha, oito vagas para ajudante de farmácia, oito vagas para atendente de lanchonete, três vagas para auxiliar de contabilidade, quatro vagas para auxiliar de cozinha e treze vagas para auxiliar de depósito. O Cine Bahia fica na Avenida ACM, atendimento de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Veja a lista completa das vagas disponíveis hoje no nosso portal recordbahia.com.br, recordbahia.com.br. E olha, você que perdeu os gols, que não assistiu ao futebol, não assistiu às matérias, você vai ver daqui a pouquinho, a partir das sete e quinze da manhã, no Balanço Geral, com os comentários de Raimundo Varela, você vai rever os gols de Bahia e vitória nesta rodada do Campeonato Baiano. E olha só, agora você vai ver um exemplo de determinação, força de vontade e um objetivo para atingir. Esses seriam alguns segredos do sucesso da campeã baiana em aprovação em vestibulares. A estudante Feirense será uma acadêmica de medicina. Taini tem apenas 16 anos e já fez 13 vestibulares. Campeã em aprovação na Bahia, ela também conseguiu ser aprovada no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Maranhão. Começou a maratona de provas aos 14 anos. A área de saúde é a preferida. O pai, um marceneiro, e a mãe, servidora pública, se emocionam ao falar da filha. Como é que não fica feliz? Você não consegue, seu filho vem em busca do que você tinha vontade de ser e consegue. Aí você tem que ser muito feliz, está muito feliz, né? A gente está bastante feliz. Se não fosse a força de Deus, nós não chegaríamos até aqui. Agradecer por essa bênção que ele nos deu e ver que tudo que nós plantamos, os outros já estamos colhendo. Orgulho também dos professores. Para eles, Taini é a aluna que todos queriam ter. O que Taini tem, na verdade, que levou ela a ter esse sucesso todo, foram duas coisas. Determinação, Taini sempre soube o que ela quis, e dedicação. Uma sala de aula com alunos com esse perfil, com certeza é o sonho de todo professor. Esse resultado pode não ser um fato inédito, mas é pouco frequente na história de estudantes que se submetem a vestibular no Brasil. Se engana quem pensa que Taini não se diverte. Além da leitura, ela gosta de ouvir música, tocar violão e conversar com as amigas. Taini sempre foi uma pessoa absolutamente normal. Ela sempre interagiu com todo mundo na sala, tanto com os professores, quanto com os alunos, quanto com os funcionários do colégio. Brincava na sala também, conversava, brincava, trocava bilhetinho. E qual será o segredo de tantas conquistas? A aprendizagem me motivou sempre. Não foram os vestibulares o fator que me motivou a continuar estudando, foi a aprendizagem. Os vestibulares foram consequência. Parabéns, viu?